Não Acabou Mas Não Terminou Se Enganou Quem Pensou Que A História Afinou Se Equivocou Eu Vou Mostrar Pra Quem Achou Que Terminou Eu Vou Deixar Pensarem Que O Projeto Falhou Eu Vou Chegar Depois Só Pra Impressionar Eu Tô Montando Um Contexto Porque Eu Quero Impactar Eu Já Le Aviso Logo Não Pense Que Morreu Que A História Acabou E Que Você Perdeu Eu Vou Entrar No Ambiente Pra Operar Com Os Olhos Da Fé Passe a Enxergar Que Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As Evidências Gritam Que É Pra Desistir Mas Eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Eu Vou Deixar Pensarem Que O Projeto Falhou Eu Vou Chegar Depois Só Pra Impressionar Eu Tô Montando Um Contexto Porque Eu Quero Impactar Eu Já Le Aviso Logo Não Pense Que Morreu Que A História Acabou E Que Você Perdeu Eu Vou Entrar No Ambiente Pra Operar Com Os Olhos Da Fé Passe a Enxergar Que Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As Evidências Gritam Que É Pra Desistir Mas Eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí E Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí Ainda Tem Jeito Não Terminou Ainda Tem Vida Não Acabou Deixa Pensar Que Vai Ficar Como Está Eu Vou Chegar Depois Mas Vou Ressuscitar E Eu Vou Mostrar Que Ainda Tem Solução Descansa, Acalma O Teu Coração Eu Vou Chegar Eu Vou Trabalhar Eu Vou Ressuscitar Ainda Tem Vida Aí 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 E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer E Eu Me Garanto E Eu Me Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí Tem Vida Sim Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí Ainda Tem Vida Aí Ainda tem jeito Não é o final Da tua história E a dor Que você está sentindo Agora Vai ter um fim Sei o tempo certo Você diz que já Não sabe o que fazer Mas milagre Não precisa entender Só confia em mim Não é agora Que termina a tua história Há uma palavra Que dá vida pra você Ainda que desacreditem Dessa história Há um milagre liberado Basta crer Levanta Porque hoje eu trago vida Pra você Levanta E quem desacreditou Vai ter que ver Vai ter que ver Levanta A tua história Não termina agora Pois eu ressuscito Os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada A uma mesa preparada Pra você Levanta Porque eu não vou deixar Você morrer Levanta Sou a calmaria Em meio a esse deserto Eu sou teu Deus E eu pensei O tempo certo Não é agora Que termina a tua história Há uma palavra Que dá vida pra você Ainda que desacreditem Dessa história Há um milagre liberado Basta crer Levanta Porque hoje eu trago vida Pra você Levanta E quem desacreditou Vai ter que ver Levanta A tua história Não termina agora Pois eu ressuscito Os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada Pra você Levanta Levanta Porque eu não vou deixar Você morrer Levanta Sou a calmaria Em meio a esse deserto Eu sou teu Deus E eu pensei O tempo certo Onde havia a tua história Eu agora Só pro vida Onde havia dor Hoje eu saio as feridas Onde havia desespero Eu trago a calmaria Eu sou teu chego No tempo certo Te faço levantar Levanta Onde havia a tua história Eu agora sou tua vida Onde havia a dor Hoje eu saio as feridas Onde havia o desespero Eu trago a calmaria Eu sou teu chego No tempo certo Faço levantar Levanta Porque hoje eu trago vida Pra você Levanta E quem desacreditou Vai ter que ver Levanta A tua história Não termina agora Pois eu ressuscito Os sonhos e planos Faço reviver A tua história Levanta Há uma mesa Preparada Pra você Levanta Porque eu não vou deixar Você morrer Levanta Sou a calmaria Em meio a esse deserto Eu sou teu Deus E eu pensei O tempo certo Eu sou teu Deus E eu pensei O tempo certo Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você Ou muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu te conheço por dentro A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Deus está te ensinando a ser forte E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te muda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te muda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinar Filho, estou te ensina Filho, estou te ensina Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. Alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Pode até demorar Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você Que é você Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O Mestre está dormindo O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento para te ensinar Por quem está com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento para te ensinar Por quem está com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não matar A tempestade Não matar Se eu falei Se eu falei Continue Não matar A tempestade Não matar Não matar Eu permiti Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem está com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Foi eu Foi eu quem prometi Foi eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Você vai chegar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Se enganou Quem pensou Que a história Afindou Se equivocou Eu vou mostrar Pra quem Achou que terminou Eu vou deixar Pensarem Que o projeto Falhou Eu vou chegar Depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso Logo Não pense que morreu Que a história Acabou E que você perdeu Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso Logo Não pense que morreu Que a história Acabou E que você perdeu Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma O teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Em... 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 Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Ah, que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso São vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar E então vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do teu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando tu não tá bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho 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 Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Expire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo, ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar É só despreocupa 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 Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer Não existe acaso Coincidências no meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Sem minha permissão Tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa Perfeita, agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa Perfeita, agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa Perfeita, agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Em minhas mãos Descansa agora o teu coração Amore, não é só eu É que eu tenho o que eu tenho É que eu tenho o mesmo É que eu tenho o mesmo É que eu tenho a vontade Os sonhos não vão parar O trabalhar de Deus Eu vim pra te lembrar Mesmo você não vendo nada O teu Deus trabalha, pode descansar Esse momento não consegue apagar A história que Ele escreveu Pode estar tudo em silêncio Ele está fazendo O sonho não morreu Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro vai ter que mudar Não foi qualquer um quem falou Esse lugar falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar, pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai estar lá no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você Quando mostra ao contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar E não foi qualquer um quem falou Esse nunca falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar, pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra desistir E quem até pensou Que ainda tá de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai estar lá no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você Ainda tá de pé Ainda tá de pé Ainda tá de pé Pode anotar, pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar Eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou Que ainda tá de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai estar lá no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você Vai comemorar E vai dizer Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você É Deus quem cuida de você Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na peleja E acalma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria prima Que eu te formei E eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade O coração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a tua madre Quem se encerrou Fui eu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio Decidi quebrar Hoje desci Só pra te explicar Tudo aquilo Que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da sua história Glória Mas o silêncio Decidi quebrar Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu Fui eu Foi eu Fui eu Foi eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só soubeu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irá escarregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irá escarregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que soubeu e você não entendeu É que eu estava te ensinando Foi livramento Você só soubeu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAI LÁ Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível pra você vencer Vai lá Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível pra você vencer Quando tudo acabar Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil Pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que Ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Você vai recordar De todos os detalhes E ainda vai falar Ainda bem Que tudo isso aconteceu Cada detalhe Hoje me faz enxergar A glória De Deus A glória De Deus A glória De Deus De Deus